Número 23, processo número 48500-00-3444-2015, requerimento administrativo interposto pela Votorantim Metais Zinco SA, com vistas a suspender a incorporação da rede particular em Três Marias Votorantim, com 138 KV, até o trânsito em julgado da ação de uso capião de servidão aparente do terreno de propriedade da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba. Codevasf, CEMIG geração e transmissão SA, CEMIG-GT, ajuizada pela requerente. Relator, diretor André Peptoni. A CEMIG, por meio de carta... Como é? Recebeu. Já dá para projetar? Vamos começar a leitura do relatório, que traz prejuízo. É um pleito que foi formulado, senhores diretores, pela CEMIG, em carta de 27 de agosto. Essa distribuidora solicitou, então, à Superintendência de Regulação da Distribuição, manifestação acerca da necessidade de a distribuidora iniciar o processo de incorporação de uma rede particular de 138KV, na linha 3 Maria Votorantim. E pelo ofício 358, a SRD questionou a Votorantim sobre a situação da rede particular. Na carta de 14 de setembro, a Votorantim informou que a titularidade de parte dos terrenos atravessados pela rede particular ainda não havia sido regularizada e que aguardava os trâmites formais e cartoriais para encerrar o processo. E por meio de ofício de 26 de novembro de 14, a Superintendência da ANEL informou à CEMIG que a rede particular em 138KV e 3 Marias Votorantim deveria ser incorporada à distribuidora, até porque não era particular que as terras não eram da Votorantim, e determinou que essa rede deveria ser incorporada pela CEMIG até 31 de dezembro de 2015, conforme estabelece o artigo 8a, parágrafo 2º da resolução 229 de 2006. E mediante a carta de 17 de dezembro de 2014, a Votorantim manifestou-se contrariamente à incorporação da rede particular pela CEMIG, conforme a orientação dada pela ANEL pelo FIS 426. E por solicitação da Votorantim, foi realizada aqui em Brasília, no dia 7 de janeiro deste ano, reunião para discutir a necessidade de incorporação da rede particular conforme registro nº 2 da SRD. E na ocasião, a SRD informou aos representantes da Votorantim que, de acordo com a resolução normativa do 2009 de 2006, a linha somente poderia permanecer com a empresa se estivesse integralmente localizada em terreno de sua propriedade ou se houvesse autorização do poder concedente. E por meio de carta de 6 de abril, a Votorantim informou a SRD, que havia ajuizado em 26 de março no Tribunal de Justiça do Estado de Minas, na comarca de Três Marias, a ação de uso capião e de servidão aparentemente em face da CEMIG geração, a fim de ver reconhecida judicialmente sua acusição de propriedade via uso capião de parte dos terrenos sobrepassados por sua rede de 138 KV. informou ainda que iniciaram as tratativas para adquirir as outras propriedades atravessadas pela rede particular. E pela carta de 18 de maio, para atualizar o andamento do feito de aquisição de propriedades de terreno, a Votorantim informou que a compra do terreno atravessado pela rede particular de propriedade do seu Manuel Messias se encontrava na fase final de formalização e era a última que precisava ser comprado. Em correspondência, a CEMIG informou que, em observância às orientações do ofício 426, que tentaram executar por duas vezes a expressão na linha com o intuito de iniciar o processo de cooperação, mas não obtiveram autorização de entrada pela empresa Votorantim. E segundo a distribuidora, a Votorantim teria alegado que o assunto estaria em andamento na ANEL e que a CEMIG deveria aguardar os trâmites para, em sendo o caso, ser agendado a execução de serviços de inspeção das estruturas. E com base nas dificuldades relatadas para a distribuidora, a SRD encaminhou então os ofícios 306 e 307, agora em junho, respectivamente a CEMIG e a Votorantim, ratificando a obrigatoriedade da distribuidora incorporar a linha, conforme previsto na resolução 229, uma vez que a Votorantim ainda não dispunha dos títulos jurídicos que comprovassem a propriedade de todos os terrenos atravessados pela rede particular. E resignada com essa manifestação, a Votorantim encaminhou ao SRD um fax em 25 de junho e uma carta em 29 de junho, interpondo recurso com pedido de efeito suspensivo do ofício 307. O pleito da Votorantim foi apreciado pelo diretor-geral da ANEL, que decidiu por meio do despacho de 6 de julho, o despacho número 2179, não conhecer do recurso da Votorantim, dado que interposto em face de expediente meramente informativo, era um ofício sem conteúdo decisório, e determinar que a Superintendência de Regulação e Serviços de Distribuição instruísse o processo sobre o requerimento e apresentasse à diretoria. E em cumprimento a essa determinação, a SRD então encaminhou a Votorantim o ofício 344, por meio da qual solicitou que a empresa esclarecesse o pleito, de fato, consistia em suspender a aplicação da resolução 229 para a rede particular 138KV-3Marias-VMZ, até a decisão judicial sobre ação de uso capião. Em resposta, a Votorantim encaminhou a SRD a carta, de 16 de julho, ratificando o pleito de suspensão da aplicação da resolução até a decisão judicial sobre a ação de uso capião. E diante disso, a SRD então encaminhou a CEMIG, ofício, em 27 de julho, no qual informou à distribuidora a abertura de processo para tratar do pedido a Votorantim. Além disso, solicitou à concessionária manifestação sobre eventuais óbvios à suspensão em caráter temporário da incorporação de rede particular 138KV-3Marias-VMZ, até a decisão judicial sobre a ação. E em resposta, a CEMIG, então, em 20 de agosto, informou que não havia óbvios de suspender a obrigação de incorporação. E assim, mediante a nota técnica de 11 de setembro, de número 70, a SRD analisou o assunto e recomendou que a diretoria suspendesse a obrigação da CEMIG de adquirir a rede, que determinasse a CEMIG, na hipótese de decisão judicial desfavorável, a Votorantim incorporasse a rede particular em 180 dias e determinava a Votorantim encaminhar a ANEL. E a CEMIG, a decisão judicial é até 10 dias contado de trânsito em julgado, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, o arcabouço legal referente às redes particulares encontra-se definido na lei e no decreto, os quais estabelecem que redes particulares não se dispuserem de ato autorizativo do poder concedente até 31 de dezembro, devem ser incorporadas pelas distribuidoras. A obrigatoriedade não abrange as redes particulares instaladas exclusivamente em imóveis dos proprietários. E, em observância à determinação prevista na legislação setorial, a ANEL regulamentou as condições gerais para incorporar essas redes particulares conectadas ao sistema de distribuição por meio da resolução 229, lá de 2006. E essa resolução estabeleceu que os proprietários de redes particulares deveriam, então, protocolar na ANEL até 31 de agosto o requerimento de ato de autorização para permanecer com tais ativos. E, na ausência de ato autorizativo, as distribuidoras deveriam incorporar as redes particulares até 31 de dezembro de 2015, que foi a data que foi concedida à CEMIC. E, além disso, essa resolução, a 229, dispensa em missão de ato autorizativo para linhas localizadas no interior de propriedades particulares. Assim, a unidade consumidora Votorantim está conectada na subestação Três Marias por rede particular de 5 km de extensão desde a década de 60. Em seu traçado, a linha atravessa três terrenos distintos até a conexão na subestação Três Marias. Então, um terreno é de propriedade da CEMIC, outro do Sr. Manuel Messias e outro terreno é de propriedade da própria Votorantim. E, segundo a Votorantim, o terreno de propriedade do Sr. Manuel Messias encontra-se na fase final de formalização de compra. Concluído o processo de aquisição do terreno, seria então necessária apenas a prolação da decisão judicial de ação de uso capião no terreno de propriedade da CEMIC. E, na hipótese do Tribunal de Justiça de Minas deferir a ação de uso capião no terreno da CEMIC, interposta pela Votorantim, bem como se concluída a aquisição de propriedade do Sr. Manuel Messias, a empresa então estaria dispensada de obter autorização pois seria proprietária de todos os terrenos. Depende-se que a dispensa da obrigação de incorporação da rede particular pela distribuidora, depende de comprovação da titularidade. E, portanto, não se pode, até o momento, não se dispõe de elementos suficientes para definir se a rede particular deverá ser incorporada pela distribuidora ou poderá permanecer com o Votorantim, haja vista a tramitação da decisão judicial. Então, essa decisão que vai ser fundamental aqui na condução do processo. Então, diante desse cenário, a proposta é que se aguarde a decisão judicial para que a agência tome decisão. Assim, Srs. Diretores, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-00-3444-2015-87, voto por suspender a obrigação da CEMIC de incorporar essa rede 138KV até o trânsito em julgado da ação de uso campeão de servidão aparente do terreno de propriedade da Codeváspia, julizada pela Votorantim, determinar a CEMIC que, na hipótese de decisão judicial desfavorável, a Votorantim incorpora essa rede em até 180 dias contados do trânsito em julgado, ou então determinar a Votorantim que encaminha a ANEL e a CEMIC que é decisão judicial em até 10 dias contados a partir do trânsito em julgado da ação de uso campeão. É o voto. Em discussão? Aqui, André, não completou a compra ainda lá do particular. Não. Então, não seria mais seguro a gente suspender antes do trânsito em julgado, dar um prazo para concluir essa compra? Sei lá, suspender por 180 dias até concluir a compra? E, em concluída a compra, suspender até o trânsito em julgado, porque vai que essa compra ou não ocorre e aí fica suspender até o trânsito em julgado e não adianta nada? É, na realidade precisa aqui de duas ações. Uma, ser concluída a compra. E hoje o relato que temos é que está em vias final de negociação. E outra é o trânsito em julgado. Então, temos duas condições. Se quando ocorrer o trânsito em julgado, ela tiver concluída a compra, logo ela pode ser detetora da linha. Se quando ocorrer o trânsito em julgado for em desfavor da Votorantim, logo a CEMIC vai ter que incorporar a linha. E se quando tiver o trânsito em julgado e ela não tiver conseguido adquirir o terreno, então também a CEMIC vai ter que incorporar a linha. A data que você espera, então, o trânsito em julgado, aí verifica se fez a compra. A área quer fazer alguma colocação? Só uma informação aqui que eu acho que é relevante para o processo, é que essa semana chegou uma carta da Votorantim dizendo que ela concluiu a compra desse terreno. Então, já está, esse problema estaria resolvido. Está superado. Então, fica superada essa questão. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por suspender a obrigação da CEMIC de incorporar a rede particular em 138 KV, 13 Marias, Votorantim, prevista no artigo 3º da resolução normativa 229-2006, até o trânsito em julgado da ação e uso campeão de servidão aparente do terreno de propriedade da Codevasp, CEMIC-GT, ajuizada pela Votorantim Metais Inco S.A. Também determinar a CEMIC-GT que, na hipótese de decisão judicial desfavorável a Votorantim, incorpore a rede particular em até 180 dias, contados a partir do trânsito em julgado da ação de uso campeão. E também determinar a Votorantim Metais Inco S.A., encaminhar a ANEL e a CEMIC-GT a decisão judicial em até 10 dias, contados a partir do trânsito em julgado da ação de uso campeão. Próximo.